Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta, o implante dentário precisa ser feito imediatamente após a perda do dente? Como funciona? Doutor Eduardo, boa tarde. Olá, Maíta. Boa tarde a você e aos telespectadores. Sim, a melhor opção para a colocação de um implante, para a instalação de um implante, é no momento da extração de um dente. Especialmente se isso se referir a apenas um implante ou poucos implantes na cavidade bucal. E por quê? Porque desta maneira é possível preservar ao máximo a arquitetura do osso, que vai se relacionar com o implante, num fenômeno chamado de osso-integração. E para o paciente, especialmente, este momento de implantação, no mesmo momento da extração de dentes, permitirá também a preservação máxima da arquitetura gengival. Essa preservação da arquitetura gengival é super importante para a qualidade estética do tratamento. Então, se um dente tem indicativo de extração e um implante puder ser feito no mesmo momento, seguido da instalação de um provisório, este é o melhor cenário para a manutenção da arquitetura gengival do paciente. Para que o perfil, a curvatura da gengiva, a formação da papila, aconteça de uma maneira mais adequada, garantindo um resultado estético mais interessante para o paciente. Entretanto, se o dente já foi extraído, ou se a região não permite a instalação do implante no mesmo momento, por alguma deficiência de arquitetura óssea, este paciente passará por um processo adicional, uma fase adicional na terapia com implantes, para que, ao final, ele possa receber uma prótese adequadamente feita sobre o implante instalado num segundo momento cirúrgico. Então, resumidamente, sim, dentro do possível, se houver esta condição, é interessante extrair dentes e imediatamente instalar o implante. É o melhor cenário para a manutenção do volume ósseo, das características ósseas e da arquitetura gengival. Espero ter contribuído com os telespectadores. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.